Música Caríssimo, meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos concluindo o mês de julho e já olhando o nosso horizonte, o mês de agosto, que é o mês vocacional. E convido a todos para que nesse mês de agosto, o mês vocacional, nós aprofundemos as várias vocações da igreja. Nessa semana mesmo, que se inicia agora, nós vamos ter logo no dia 4, o dia de São João Maria Vianney, cura d'Ars. Então nós vamos celebrar, comemorar, aprofundar durante esse mês de agosto, as várias vocações, começando pelas vocações ordenadas, ou seja, o ministério ordenado, que é essa primeira semana. Tanto o bispo, como o padre, como o diácono. Embora o diácono seja mais no dia 10, dia de São Lourenço, mas a primeira semana é dia de nós rezarmos pela vocação ao ministério ordenado. E são tantos que são ordenados padres, diáconos e bispos. Depois, na outra semana, nós vamos ter a oportunidade de celebrar o dia dos pais e vamos começar a Semana Nacional da Família. E que tem muito a ver, que nós estamos aí justamente concluindo, nesse ano, o Ano da Família. Tivemos o décimo Encontro Mundial das Famílias. Tanto assunto sobre a família. Portanto, a Semana Nacional da Família quer resumir um pouco tudo isso em nossas dioceses, em nossas paróquias. Depois, na terceira semana, coincide com a Assunção de Nossa Senhora, hoje em dia, celebramos a vocação à vida consagrada, à vida religiosa. Nós temos vários tipos de consagrações durante a nossa vida, tanto as mais antigas, como também as de recente instituição, como as novas comunidades, outros tipos de consagração. E, na última semana, os vários ministérios, especialmente os leigos e leigas, que anunciam o Evangelho através da sua própria vida e com o seu trabalho no interno da igreja. Os vários ministérios da comunhão eucarística, das exéquias, do batismo, tantos vários locais que os leigos são chamados a testemunhar, e também no dia a dia, mesmo ministérios também não instituídos. Teremos depois, no final do ano, Domingo de Cristo Rei, quando vamos celebrar os leigos e leigas do mundo. Ou seja, a presença do leigo e leiga no mundo, essa presença transformadora, onde é lugar específico dos leigos. Então, o mês de agosto se abre para nós como um mês de aprofundamento de todos esses temas sobre a vocação. Sabendo que, no próximo ano, teremos lá no Brasil um ano vocacional todo especial, como acontece de algum dia, de quando em quando, esse ano vocacional. Mas o mês de agosto todo é o mês vocacional. E, nesse ano, a CNBB colocou como tema Cristo vive, somos suas testemunhas. É o tema desse mês vocacional de agosto. Ou seja, Cristo vive, somos suas testemunhas. E, como lema, escolheu um texto bíblico, João 20, 18. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Tema e lema, para nós possamos ver, tanto no ministério ordenado, como na vida do matrimônio, como na vida consagrada, como na vida do leigo e leiga, também que lhe possa estar anunciando que Cristo vive, somos testemunhas de Jesus Cristo, e poder dizer, eu vi o Senhor. E, com relação ao mês vocacional, nós temos justamente uma oração. Nós queremos abrir, portanto, nesse mês vocacional e acompanhar as várias vocações nesse mês que se abre. Ó Deus divina e tua bondade, que sempre nos acompanhais em nossa caminhada sinodal, sede força e proteção para aqueles que realizam seu itinerário de discernimento vocacional. Inspirados no projeto de vida de tantos santos e santas, possamos dar testemunha de fé, afirmando, eu vi o Senhor. Configurar em nossos corações a Cristo, bom pastor, a fim de que nossos propósitos e ações possam sempre indicar que Cristo vive, somos suas testemunhas. Que o Espírito Santo nos ilumine, e com a nossa missão evangelizadora, saibamos transbordar de afeto, ternura e compaixão. Olhar e acompanhar em vossos filhos e filhas, para que, exemplo de nossa querida mãe, Maria, tenhamos a sensibilidade de nos colocar à disposição da promoção de uma cultura vocacional na igreja e na sociedade. Isto vos suplicamos, ó Pai, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um feliz mês vocacional a todos nós, aprofundando nossas vocações e vivendo-as com alegria. Que Deus abençoe e guarde a todos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.